Eu sou um apaixonado pelo fly, mas tem gente que não pratica por achar muito complicado. Mas a verdade é que não tem segredo nenhum. Fique ligado nas dicas e técnicas dessa pescaria e experimente o fly. Aê, garotaça! Aê, garotaça! Vem cá, a gente vai puxando aqui, no meu caso, que eu sou canhoto, a gente vai puxando a linha na mão direita e vou prendendo com o segundo dedo aqui na mão esquerda, para a gente segurar a linha. Se ela quiser tomar a linha, a gente libera aqui, tranquilinho. Isso para peixes pequenos, né, gente? Senão a gente pode soltar essa linha e começar a trabalhar na carretilha. Olha que truta bonita, hein? Truta bonita! Então a gente começou com a pânico e não deu resultado. Então é nela que a gente vai continuar mesmo. Vem cá, garota! Você é muito bonita, dona Rainbow Truth! Dona Truta Arco-Íris! Olha que beleza! Hã? Tá. Não vai fazer arte. Aí, gente, ó! Olha isso! É, pode ir mesmo, pode ir! Não esquecer de sempre dar uma olhadinha aqui no comecinho do líder, né? Porque a truta tem dentículos. E muitas vezes ela pode acabar machucando aqui esse primeiro pedacinho da linha, mas está tudo em ordem. Vamos continuar. Vamos ver se sai uma grande, né? Vamos ver se sai uma grande, né? Como ela afunda a ponta, ela é mais pesadinha, então a gente tem um arremesso facilitado. A gente consegue um arremesso mais fácil. É uma linha chamada TINI 30, feita para varas de 5 até 7. Vamos ver se sai uma linha chamada TINI 30, feita para varas de 5 até 7, 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 feita para varas de 5 até 7. Vamos amassar a farpa do anzol, porque quanto menos a gente machucar o peixe, melhor é. A gente já falou que a truta, ela é bastante sensível, né? Então, manusear dentro d'água ou molhar a mão, manusear o menos possível. Porque o grande prazer é esse, né? Essa briga e a captura, né? E como capturar? Achar a isca certa, o trabalho certo. Mais uma vez foi na paradinha da isca. Talvez, se um chileno vier para cá, talvez ele nunca use esse tipo de isca, porque ele vai falar, não, no Brasil não tem pâncora, né? Principalmente no lago artificial. Mas está aí, ó, dando resultado. E olha que bela a truta. Olha só que espetáculo. Essa já é uma truta de uns 400 gramas, por aí. Que linda, menina. Sai que sai, numa velocidade.